Você começa por desejar uma coisa, enfim, uma vocação. Com grande imperfeição, passa a procurá-la. E há um grande perigo de querer a coisa certa pela razão errada. E não há decisão possível. Subitamente ocorre a mudança da mão direita do Altíssimo. Não somos nós que perguntamos e imploramos e inquirimos e rezamos, mas Ele que nos impele. De súbito, sentimos o poder de Deus sobre nós e nosso desejo é totalmente mudado. Objetivamente é a mesma coisa que desejamos, mas nós a vemos numa luz inteiramente diversa quando sabemos que pela vontade de Deus ela está para acontecer. Pois, uma vez que em sua intenção já está realizado, não é mais um mero desejo, não mais um anseio com o qual podemos brincar. Não há como brincar com a vontade de Deus.